Já tinha muito tempo que nós jogávamos Duke Nukem, e essa franquia tem duas coisas boas. Primeiro que tem bastante jogo diferente, e segundo que não tem um jogo ruim sequer. Como eu disse, não tem um jogo ruim sequer. Entre os anos de 1998 e 2000, durante o auge da franquia Tomb Raider, nosso proxeneta ganhou seus próprios jogos em terceira pessoa, um para o Nintendo 64 e dois para o Playstation, dos quais dessa vez mostrarei o primeiro. Duke Nukem Time to Kill foi a primeira tentativa de se seguir uma tendência, pondo nosso Duke Raider pra escalar o cenário e pular sobre plataformas como se fosse a Lara Croft, porém com bem menos precisão e focando mais nos tiroteios, o que sinceramente foi até melhor assim. Deixa a exploração de tumbas pra quem é boa nisso, porque tem mais alienígenas pra serem mortos e garotas pra serem salvas. Em 1998, Tomb Raider já estava no seu terceiro jogo e praticamente imprimia dinheiro. Várias outras desenvolvedoras tentaram sua versão de aventura em terceira pessoa pra tentar dividir essa torta, e Duke Nukem também já estava com a colher na mão. Durante o sucesso de Duke Nukem 3D nos computadores, a GT Interactive ofereceu à desenvolvedora N-Space que portabilizasse o jogo para os consoles da época, mas a empresa negou por falta de tempo. Logo depois disso, o presidente da GT, Ron Chamowicz, ligou pro presidente da N-Space, Eric Dyke, enquanto estava de férias e perguntou A 3D Realms, criadora da franquia, forneceu apoio criativo e supervisão durante o desenvolvimento, já que a N-Space era uma empresa relativamente nova, tendo apenas 3 anos de mercado e pouquíssima experiência, mas muita, muita boa vontade. Assim puderam realmente criar algo novo, mas respeitando o legado da série. Apesar das comparações com Tomb Raider, um jogo carregado de exploração e resolução de quebra-cabeças, Duke Nukem Time to Kill seria um jogo mais rápido e carregado de ação e tiroteios, mantendo o que sempre foi seu foco principal, mas com um pouco do teor de exploração. Como era o primeiro jogo do Duke em terceira pessoa, Não se sabe ao certo se a N-Space chegou a trabalhar com a Build End, que era o motor gráfico usado na maioria dos jogos da franquia. Zero Hour, desenvolvido no ano seguinte pela Herocon, utiliza a engine build, e conta uma história bem parecida com a de Time to Kill, envolvendo viagens no tempo. Provavelmente os desenvolvedores da N-Space trabalharam apenas com sua engine proprietária para desenvolver o jogo, que foi lançado em outubro de 1998 apenas para o Playstation. Ao longo de sua história, eles desenvolveram diversos outros jogos, inclusive a sequência de Time to Kill, Land of the Babies, lançado dois anos mais tarde. A N-Space encerrou suas atividades em 2016, durando assim 22 anos no mercado, e fechando seu catálogo de jogos com Sword Coast Legends, um jogo baseado na franquia Dungeons & Dragons que infelizmente saiu de catálogo em 2018, e não pode mais ser comprado digitalmente. Então, como Time to Kill foi um jogo exclusivo de Playstation, vamos emular o danado usando o Duck Station. Engraçado que na época isso era quase impossível, eu lembro porque tentei, mas hoje em dia, se você tem um PC que abre o Google Chrome, pode ficar tranquilo que ele roda. Além de oferecer uma opção de widescreen que já deve ter notado, também aplica filtros opcionais para fazer seu monitor parecer uma TV de tubo, inclusive com aquele volume arredondado nas bordas, mesmo que sua tela seja plana. Então, não sei se pelo celular ainda dá para ver, mas a imagem contém aquelas linhas de televisão velha, e eu inseri de propósito para incrementar o... Fora que emulando, você não precisa se limitar aos cartões de memória. Pode usar o famoso Save State. Quando você morre em Time to Kill, tem a opção de começar a fase do início, ou, se tiver vidas extras, pode voltar no último checkpoint e tentar de novo, com os inimigos que matou permanecendo mortos. Mas algumas partes, principalmente de plataforma, exigem uma precisão que os controles não possuem. Então, vai agradecer se salvar antes. Fica mais fácil, sim, mas além de ser opcional, você não tem que dar satisfações para ninguém como você se diverte na sua casa com os seus jogos. Se fosse multiplayer, tudo bem, mas aí é outro assunto completamente diferente. E tem mais uma função do Duck Station que eu virei fã nos últimos anos, que é aquele injetor de mouse que tem usado nos jogos de Nintendo 64, GameCube e Playstation 2. Ou seja, pude mirar macio, sem ter que brigar com o controle, fazendo minha pontaria suave, como se fosse um jogo de PC. Lá vem você usando esse trem de novo. Uai, e qual o problema de mirar com o mouse? Tem que jogar o jogo na sua experiência original, sem mouse, sem save state. Ah, lá vem você com essa viadagem de novo. Senão fica muito fácil. Quando você for jogar, você joga com o diabo que você quiser. Mas eu só tô falando que Playstation não tinha isso. Ah, tá bom, vai pra casa do caralho. E sim, é o mesmo injetor, a parada funciona com vários emuladores e jogos diferentes. E como sempre, a lista só cresce. Uh, yeah. Então, sem mais delongas, vamos matar a saudade desse joguinho safado de 26 anos. Que se fosse uma pessoa, já teria terminado a faculdade, engravidado uma periguete, e uma hora dessas estaria fazendo bico pra pagar pensão. Come on! O foco da história é que Duke viaja pelo tempo pra evitar que os aliens eliminem seus antepassados, pra evitar que ele nasça no presente. Uma coisinha que aprenderam com o Exterminador do Futuro. Porém, como é com a maioria desses jogos, a história não tem importância alguma, a menos que seja pra guiar a jogabilidade. Ou seja, pra cada época que visitar, a roupa do Duke muda de acordo, assim como uma parte do seu arsenal, que inclui armas provenientes de cada época. Presente, Velho Oeste, Idade Média e Roma Antiga. Durante o presente, várias armas clássicas estão de volta, como a pistola, a escopeta, que apesar de variar no design, ainda distribui paz e liberdade no calibre 12. Aquelas bombas de tubo ativadas por controle remoto, que, vou ser honesto, esse trem é quase uma bosta. Serve pra matar mais a você do que os inimigos. É difícil ficar bom nisso, mas eu tentei. A metralhadora também variou no design pra fugir da mesmise, e o RPG agora é apoiado sobre os ombros do Duke. Na verdade, esse design é de outra arma dos jogos anteriores, o Devastator, que não está presente neste, como se tivesse fundido as duas numa só arma de destruição em massa. Eu adorei. Trouxeram de volta até o Freezer, a arma de raios congelantes, porém a única que não se encontra munição nem fudendo. Fora isso, tem um lança-chamas que funciona até direitinho pra fazer bacon. E um canhão de energia que ferre os inimigos. Tirando o Freezer, todas possuem munição a rodo espalhadas pelo cenário, e não precisa fazer economia de nada aqui. Mais um Duke Nukem sem miséria. Algumas fases contêm uns segredos chamados Challenge Maps, que transportam Duke pra uma arena onde precisa matar todos os inimigos dentro de um limite de tempo. Esses mapas na verdade são do multiplayer, e cada um contém um upgrade pra uma de suas armas, que pode ser mantido no restante do jogo. Pra quem também for fã de Tomb Raider, Time to Kill inclui várias surpresinhas se estiver atento, como essa conversa que se ouve caso interaja com o telefone público na primeira fase. Já viu que o jogo começa arrebentando, né? A exploração do cenário realmente lembra um pouco Tomb Raider, com partes que precisam ser escaladas e escadas que dão acesso a segredos e outras partes da fase. Você pula com um botão e aperta outro pra segurar, e precisa calcular os saltos em sessões de plataforma, como fez com a Lara Croft. Mas aí é que tá o problema, enquanto com a Lara você tem precisão cirúrgica nos saltos. Em Time to Kill, o Duke controla com a leveza de um balão de festa. Você nunca tem muita certeza de onde dá pra pular e onde vai cair. Pelo menos pra segurar nas bordas, o jogo não exige tanta precisão. Exceto quando o Duke acerta um bloqueio invisível e é rebatido na direção oposta, como se fosse de borracha. Animações extras foram criadas pra todas essas ações, já que o jogo sempre mantém uma câmera em terceira pessoa. Apesar de não abusar de quebra-cabeças, ainda vai interagir com caixotes e alavancas pra liberar passagens secretas ou progredir nas fases. Pra acelerar a jogabilidade e manter a ação fluida, certos recursos que não estão presentes em Tomb Raider foram introduzidos nesse jogo, como a capacidade de pegar itens passando por cima deles, e atirar debaixo d'água com algumas armas. Time to Kill inovou muito, mas manteve os pontos fortes da franquia, como a interatividade com o cenário. Ainda vai se admirar no espelho e recuperar um pouco da sua saúde, dando uma boa mijada, assim como máquinas de comida e refrigerantes também são opções de recuperação. Eu me pergunto se... É, funciona. Além disso tudo, ainda vai procurar cartões pra abrir portas, mas em menor frequência, e enfrentar chefões temáticos pra cada época que se visita. Três, ao todo. Não são muitos, mas é o bastante. Você tem um inventário com vários itens dos jogos anteriores, como kits de primeiros socorros, óculos de visão noturna, esteroides pra dar aquela acelerada na performance, máscaras de gás pra explorar áreas contaminadas, e o bom e velho Jetpack. Vou abrir uma nota aqui a respeito dele, porque sua implementação nesse jogo ficou louvável. Ainda mais pra época. Você não sobe e desce como se tivesse em gravidade zero. O corpo do Duke tem peso quando voa, e mantém certa inércia nas direções que pressiona no controle. Então, parece um pouco complicado, mas é fácil dominar a técnica com o uso. Só achei uma pena o colete não mudar com as épocas, como acontece em Zero Hour. Mas aí lembrei que Zero Hour veio depois, aperfeiçoando o que Time to Kill fez. Tô esquecendo de alguma coisa? Ah, é. As mulheres do Duke. Nas palavras dele próprio. E em toda época tem as suas. características, caracterizadas, e a razão principal do Duke querer salvar o planeta, e a sua linhagem. Essas mulheres são a primeira coisa que Duke repara quando volta pro presente no final de cada era. Na primeira, não tem nada de mais. É uma boate de striptease como qualquer outra. Bom, pelo menos, foi que um amigo me disse. Depois de reunir três cristais pra ativar a máquina do tempo, Duke vai parar no Velho Oeste pra impedir que os aliens destruam a cidade de Los Angeles, convertendo ouro em chumbo. Além de até os inimigos estarem vestidos a caráter, você vai usar armas da época, como o dinamite, um rifle que faz um estrago do cacete, e facas que podem ser lançadas. E são até boas, mas eu prefiro ver outra estourando. Quando volta pro presente de novo, as strippers foram substituídas por porcas. Devem ter feito algum experimento genético com humanos pra realizar uma cagada dessa magnitude, porque é puta que pariu. Daí você volta mais cedo ainda no tempo, pra Idade Média, pra impedir que os aliens matem seus antepassados. Um deles, o famoso Duque de Nuken, crenteus pai. Bom, pelo menos essa época foi representada de uma forma bastante sadia e cristã, o que eu mediunmente aprovo e assino embaixo. No arsenal medieval, temos machados que podem ser lançados, funcionando da mesma forma que as facas. Uma besta que atira uma saraivada de flechas, e uma granada santa com um raio de explosão tão violento que é o tipo da arma que precisa usar com muito cuidado. Depois de derrotar o chefão desse castelo, o mais fácil do jogo, você volta para o presente e vai direto conferir se as strippers ainda são porcas. E não. Dessa vez foram substituídas por Go-Go Boys. Ah, pronto! Antes tivesse ficado com as porcas! Pelo menos elas tinham seis peitos cada uma. Depois de reativar a máquina do tempo usando os mesmos cristais das outras vezes, fui parar na Roma Antiga com tudo que tenho direito. Casas de banho lotadas de romanas com fogo no rabo e porcos de cuequinha. Sei lá, às vezes você curte, né? Eu achei engraçado pra caralho. Tem até uma batalha numa arena com diversos monstros e sem regras para o uso de armas. Então é só sair correndo de lado e metendo o dedo. Quem cair, caiu. Tem até um inimigo insuportável da classe voadora, que podem ser morcegos ou filhotes de dragão. Mesmo com o jogo oferecendo um sistema de mira semi-automático, acertar esses filhinhos da puta é insuportável. Depois de limpar a arena, tive até um déjà vu com o primeiro Tomb Raider. Aí ó, quem fez melhor? O Duke ou a Lara? Roma Antiga também termina com um chefão, mas dessa vez é o último do jogo. Um alienígena grandão e bombado que eu confesso ter abusado da sua burrice artificial um pouco pra derrotá-lo. Bom, foda-se. Dessa vez, a volta pro presente é uma cutscene, mais conhecida como o final do jogo, em que Duke só dá mais uma passada no puteiro pra ter certeza que tá tudo bem. Se ele consumiu e pagou, permanece um mistério, mas lá vai ele, nosso amigo Proxeneta, com o dia ganho e mais uma missão bem concluída e com o final feliz. Uma coisa que eu sempre reparei nesses jogos do Duke, e geralmente é o que me faz voltar pra eles, é a sua atmosfera de filmes dos anos 80 e 90, impecável em cada um de seus jogos. Isso é mais do que uma das fontes de inspiração, é a preservação da época em que esses jogos foram feitos, nesses polígonos quadrados que a gente adora, de um tempo quando o 3D ainda engatinhava, mas já conseguia representar cenas e objetos com uma boa facilidade de leitura. É como uma anomalia temporal que nos transportasse pra uma época de ouro. Time to Kill foi o primeiro de uma trilogia de jogos derivados do Duke em terceira pessoa, e por isso talvez não seja perfeito, tanto que muita coisa foi melhorada nos jogos seguintes. Mas por que esse daqui foi ousado e fez algo diferente, porém familiar? Eu senti falta dos cenários destrutíveis, tão comuns na franquia e principalmente na sua engine, a build. Mas como falei no início, esse daqui em particular foi criado do zero, portanto, pode ter havido limitações técnicas. Mesmo com controles grosseiros e imprecisos, Time to Kill continua um jogo gostoso de jogar, que você pode emular numa tarde de domingo pra terminar de curar a ressaca e esquecer que a segunda-feira tá chegando. Lembrando de quando você chegava da aula, jogava mochila no chão e ligava seu Playstation pra ridas cantadas do Duke Nuke em quatro épocas diferentes. Quem não tem saudade disso? Em resumo, Time to Kill não dá necessariamente uma aula de história, mas uma aula para a história. It's ass-kickin' time. Come get some! What? There's only one of you? I guess they're closed for the day.